Eu sei que você não perguntou, mas eu vou falar. O primeiro vídeo que eu vi do seu foi o Natalino. É o melhor. O Natalino? É o melhor até agora pra mim. Tem outros muito bons, mas toda vez que eu vejo aquele eu morro de rir da mesma forma, da mesma maneira, assim. É maravilhoso. É que o Bugatã está no shopping. Que ele vai fumar com o Papai Noel e daí tem o doente do cara, vai tomar no cu, cara. O Papai Noel gosta muito. O Papai Noel gosta muito, é verdade. Como vocês já viram, estamos aqui hoje com o Molusco. E aí? E aí, vamos fingir que a gente não se viu, que a gente não foi arrumar um já. Você sabe que você é meio que o mentor desse canal, você não sabe disso. É? Você não sabe. Você lembra de uma parada chamada Roda 4 e 20? Que uma vez a gente trocou uma ideia e eu arrotei fumaça e você falou, caralho, grava essa parada. Lembro, lembro, lembro. Gente, foi ele, tá? Se não fosse ele, eu não tinha gravado aquilo. Você ainda morava lá em Castavel. Morava em Castavel. Pode criar. Eu ainda era uma menininha do interior. E daí eu ainda lembro que eu falei pra você assim, cara, mas eu vou ser presa. Não sei o que, falar de maconha. Não, fala que é planta dormideira. Fala que é planta dormideira. Gente, é dele. Explica pra galera o que é isso. Porque até hoje a galera me pergunta como que arruma, onde que fuma, como que faz planta dormideira. Não, é planta dormideira. É planta dormideira. Tu não pode apertar a planta dormideira. Esta é a planta dormideira. Ela se fecha quando ela é tocada em uma de suas folhas. A água, ela entra pra dentro do caule e as folhas se fecham. Pra proteger a planta de potenciais predadores. Gente, não é ilícita a planta dormideira. Então qualquer coisa, planta dormideira. Mas o que dá, será, uma planta dormideira? Essa galera, gente, não fume, eu não sei, cara. Na verdade, eu já até apertei uma de planta dormideira, mas era pra fazer cenário. Porque na verdade a gente tinha uma ponta muito boa e a gente ia sair com duas minas. E a gente falou, pô, cara, não dá pra dividir essa ponta com quatro. Então a gente aperta uma de planta dormideira. Dá uma engrandada. E dá a grandona pra mina torrar e a gente torra essa escondidinho. O que aconteceu é que na prática, elas descobriram a ponta. E aí elas fumaram a ponta e a gente só ficou com a planta dormideira. Eu falei, pô, então vamos fumar a planta dormideira. Aí fumou a planta dormideira, dor de cabeça na hora. Aí botou a planta dormideira, a gente tava no carro e passamos numa blitz. Aí o policial, para aí. Ele falou, o que é isso aqui? Então tá esfriando a planta dormideira. Aí eu falei, a planta dormideira. Ele falou, tá de sacanagem com a minha cara? Tá zoando com a minha cara. Eu falei, não, é planta dormideira. Meu irmão, se eu fumar essa porra aqui e fumar maconha, eu vou bater você igual o pai mau. Eu falei, tá bom. Aí ele puxou, tossiu pra caralho. Ele, porra, que merda é essa? Eu falei, caralho, é planta dormideira. Eu falei, por que tu tá fumando planta dormideira? Eu falei, pode fumar maconha? Ele falou, não, então, porra, é planta dormideira. Ninguém disse que não podia, porra. Não, pode, cara. A galera realmente me pergunta isso, tá ligado? Eu nunca respondi, nunca falei disso no vídeo. Mas todo dia eu recebo mensagem de alguém falando, mano, tem planta dormideira no meu quintal. Como que faz? Mano, eu fumei. Já tem gente que falou que fumou, tá ligado? Se você falou que fumou e que não dá nada, então morrer, ninguém vai. Deu, sim, deu uma dor de cabeça da caralho. Foi foda. Sabia que você pode fumar alecrim? Antigamente a galera usava alecrim pra asma. Tá rolando botar alecrim no vaporizador, por exemplo. Tipo com baiá. Plantas, né, cara? Plantas medicinais que nem a maconha, né? Dá pra vaporizar, pra você vaporizar alecrim, manjericão. Desculpa aí, que brisa, né, cara? Dá pra fumar tudo que pega fogo. E, tipo, se eu for parar pra pensar, qual a diferença entre um alecrim, eu não sei quais são as... Eu li que o alecrim é bom pra crise asmática, pra quem tem essas paradas. Mas qual a diferença entre o alecrim e a maconha, então, tá ligado? Porque são duas plantinhas medicinais. Não tem diferença. Ridículo isso, né? É óbvio. É uma parada que não faz muito sentido, né? E o manjericão, cara, é bom pra quem não dorme, quem tem insônia, fumar um beco de manjericão. Sério? É. Olha só. Fica a dica. Não sabia disso. Vaporizar, tipo, tudo de maia na hora, se tu vaporizar, manjericão. Que massa. Olha aí, galera. Aprendendo como luxo. É, quem tem insônia, torra um manjericão. Olha, eu vou pesquisar sobre isso, mas qual é a brisa, assim? A brisa é tu dormir. Só isso? É. Eu gravei um vídeo ainda que vai sair hoje, mas enfim. Que eu falo sobre isso, que cada parada tem a sua brisa, tá ligado? Tipo, se você tomar um chá de erva-cidreira, a brisa é ficar calmo, né? Por que que a brisa da maconha só, ela é condenada? Todas tem brisa. Tudo tem uma brisa, né, cara? É, tu tem que saber interpretar, né? Igual hibisco, cara. Eu tomo o chá de hibisco, eu fico, tipo, numa vibe. Ligadão. É, esquisito, é diferente, eu não tô puro. As mulheres tomam muito pra emagrecer, ele dá uma parada que queima mais, ajuda a queimar. Deve aumentar o metabolismo. E também ele é acusado de causar infertilidade também, né? É, pode criar. Uma planta que você compra lá e que tá suave, tá ligado? Por que 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 é maconha? Não pode tomar muito hibisco. Eu tô olhando pro lugar errado, cara. Eu tenho que olhar pra cá, desculpa, gente. Eu vou, peraí. Deixa eu fazer assim, porque agora que eu me peguei. Eu tô olhando pro lugar errado, pra olhar pra cá? É, olhar pra câmera, né? Tô olhando pra tela. Gente, desculpa, gente. A gente tá olhando tudo errado. Mas a verdade já tá olhando errado. A gente filmou um canque de favela aqui, que... Molucho veio ter toda a experiência da junk house, né? Subiu onde o taxista não queria trazer ele. Eu achei maneiro. Tá sob um teste que tá quase caindo. A gente tá querendo fazer uma série sobre a junk house, tá ligado? Uma websérie. Porque tem vários personagens. É que você não pegou a galera acordada. Aquele que tá ali, ó, bolando o beck. Aquele ali é o cacheiro viajante. Fala, cacheiro. Só uma análise a vocês aqui. Vai rolar uma macaca. Não? É canque? Vai rolar um canque de favela. Porra, Renan, vem cá, Renan. Vem dar um oi aqui. Vem aparecer, vem mostrar a cara. Esse aqui é o cacheiro. O menino vem todo na prata. Olha isso. Olha o cara. Molucho, Renan. Dá um oi aqui na câmera. O sonho dele é aparecer no canal, cara. Enfim, me perdi, calma aí. Fiquei emocionado que vai rolar um beck. Fala alguma coisa, Molucho. Vamos para as perguntas triviais agora, Molucho. Fale, Renan. Quantos anos você fumou sua primeira bênção? Você já deve ter falado isso em algum lugar. Então, cara, eu não fui moleque não, sabia? Foi tipo, eu tinha, acho que de 17 para 18, moleque, né? Moleque, mas não tanto. Eu fui mais cedo. Mas não tanto. Não era tão velhinho. Na verdade, na verdade, quando eu era moleque, assim, com 15, 16, eu era, assim, straight edge. Tipo, porra, maconheiro, filha da puta. É, era totalmente contra. Mas, cara, é isso, né? A gente é educado a ser assim. Porque o adolescente, assim, ele não tem opinião formada, né? Aí, quando eu comecei a ver que todos os meus brothers eram maconheiros, eu falei, cara, é isso. Todo mundo é gente boa, velho. Eu torro um e o máximo que acontece é invadir o McDonald's. Qual foi a primeira droga que você usou, assim, ilícita ou ilícita na sua vida? Que você se lembra? Quantos anos? Ah, eu tinha, sei lá, 15 anos. Eu fui para o Paraguai, numa excursão muito louca. Eu tomei whisky, cara. Paraguaio. Foi tipo... É. É muito engraçado. A minha relação com o álcool, ela nunca foi maneira. Agora, depois de burro velho, eu estava na festa de fim de ano, lá da produtora. Eu cheguei lá, eu falei, porra, vou ficar só na cerveja para ficar na boa. Tinha levado uma sardola, mas eu estava aguardando para quando ficasse mais com o meio da festa. Aí eu tomei uma cerveja, aí fui pegar a segunda, o maluco falou que assim, está quente. Eu fiquei, puta que pariu. Aí eu olhei para o lado, cara, tinha um barman que o maluco estava fazendo umas caipirinhas. E eu tenho a teoria, cara, o barman é um cara que pode te matar. Sério, se ele, tipo assim, não for com os corpos, ele vai arrumar um jeito de te matar, velho. É. É. Vai botar um negocinho ali. Você está colocando a bebida com ele, saco é? É, é a mesma lógica de quem faz a sua comida também, cara. É, o cara pode, então assim, eu já sou cabreiro com barman. Principalmente esses barman que parece o Ken da Barbie. O maluco fazendo um malabarinho, caralho. Aí eu fiquei assim, é maluco, e aí vai querer uma caipirinha? Eu falei, pô, quando você troca a cerveja por caipirinha, você tem que manter a caipirinha, sacou? E aí eu mandei quatro caipirinhas pra dentro, e eu estava de boa. Aí eu fiquei assim. Caralho, quatro eu já dopentei, caralho. Então, mas aí na quarta, eu estava escorado num parapeito assim, aí eu falei, caralho, cara, mó vontade de ir no banheiro, assim. Aí eu olhei, meu irmão, o banheiro lá na casa do caralho. Aí eu vi o esforço que eu estava fazendo pra me mexer. Aí eu falei, cara, acho que eu vou vomitar. Eu fiquei muito fodido. Aí eu falei, não, não, vai dar tempo, vai dar tempo. Aí eu usei a técnica do pêndulo. Técnica do pêndulo, quando tu tá acima, aí tu joga pra frente, aí tu fica fodido. Aí tu deixa a física, tem que perguntar ao físico, maluco. Aí tu faz assim, ó. Aí tu vai só pra ver, você vai desabertar, vai ser certinho. E aí o que dá pra frente, tem que mandar um eslalo, mané. Aí eu consegui atravessar uma pista de dança inteira, mandando um eslalo na galera. Cara, eu cheguei no banheiro, velho, eu passei tão mal, assim. Na minha cabeça, olha só, eu virei a madrugada no banheiro passando mal. Na minha cabeça era tipo 5 horas da manhã, fodido, lá no PT. Quando eu consegui me recuperar, que eu saí, a galera tava tipo... Era início de festa, era 10 da noite. Ou seja, eu tava fodido. Cara, o álcool me destruiu. Foda. Aí eu olhei pro barman, o barman falou, quer outro? Eu falei, tá maluco, meu irmão, sai daqui. Fui pro táxi, porque eu queria falar laranjeira, fica assim... Me deu pra lá, 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 lá. O táxiista que ouve, meu filho, eu falei, lá, lá, lá. Tipo, 10 da noite, cara. Eu fodido com álcool. E tipo, maconha, o máximo que você já ficou demais chapado, você dormiu, provavelmente. Cara, o máximo que eu fiquei demais chapado foi apagar na sala com uma porra de 2 litros de sorvete derretida no corpo, assim. Um banho de sorvete. Nada mais do que isso. E olha que louco. Tem propaganda de álcool em tudo que é lugar, né? Tipo, a galera tá condenando o Carline agora, não sei se você viu essa parada. O doutor Carline, que é um estudioso que estuda... Ah, vi, 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 60 anos estudando... Estudando sobre drogas. O cara foi citado, tipo, em 12 mil estudos científicos pelo mundo. É, é, é. E daí aqui o cara tá sendo acusado de apologia. É uma parte do ponto que álcool é droga, beleza? A gente concorda com isso. Álcool é droga. É legalizado. Mas é droga, gente. Todo mundo sabe. E tem propaganda. Então não é também uma apologia? Você fazer propaganda? Aquilo ali sim é uma apologia? As pessoas tão falando, beba cerveja. Cara... Tome cerveja, minha cerveja. Cara, a Ambev teve um ano que ela fechou com um lucro maior que a da Petrobras. Então o nego bebe mais cerveja do que bota combustível. Né? Se os caras tem tanto dinheiro, mano, que o Carnaval é bancado pelos caras, o Réveillon é bancado pelos caras, a festa junina é bancada pelos caras, a barreta é bancada pelo... Puta que pariu é bancada pelos caras. A vida, o mundo é bancado pelos caras. Então, assim, foi o que eu falei, a minha experiência com álcool é ridícula. Pra eu ficar no estado que eu fiquei, tipo, em 40 minutos, assim, cara, pra eu ficar nesse mesmo estado que eu fiquei com o sardão, ela é impossível. É. Impossível, é impossível. É impossível que ela tenha que acender, meu irmão, uma porra que eu tava na sequoia. Antes disso, você já tá dormindo, você já tá falando, não, cara, deixa quieto, não quero mais, não preciso mais. Não, que esse mundo é hipócrita, assim, eu já tô convencido. Agora, o que eu sinto a dificuldade é de perceber como as pessoas têm dificuldade de entender isso. Porque, tipo assim, os argumentos não existem. Mas, por exemplo, uma vez, uma vez eu peguei, eu abri de ser um policial, assim, pô, tá um cheiro de bacona no teu carro. Eu falei, pois é, rapaz. Pior que tá mesmo, porque acabou, tem, sei lá, uns 5 quilômetros atrás. Aí eu falei, mas tu não tem vergonha de ser cara de pau? Eu falei, cara, não, olha só, eu não bebo, por exemplo. Eu bebo, mas eu não bebo como, de repente, o senhor bebe. Cada um que seu cada um. Eu acho ridículo a gente maior de idade, um sistema de ser babá de adulto. Falar que, assim, ah, não, fulano, você não pode botar essa substância no seu corpo. Caralho, foda-se, o corpo é meu. Se eu quiser tatuar uma rola na minha cara, eu tatuo. Exatamente. Se eu quiser, cara, encher minha pança de McDonald's, ninguém tá preocupado com isso. Se fosse por saúde, isso que eu bato nessa tecla, se fosse por saúde, galera. Dipirona é proibido em vários países, é proibido nos Estados Unidos desde 77, tá ligado? Porque ele pode dar vários rolês doido, assim, ataque cardíaco, problema renal. E aqui a gente não precisa de receita médica pra comprar, galera. Dá pra filha, como se fosse pro filho, como se fosse suquinho, tá ligado? Não cola mais. Os proibicionistas não podem mais dizer, sabe, usar esse discurso. Ah, eu prego a sua saúde. Cara, não é, tá. Próximo, próximo ponto, próximo argumento, porque... Próximo, cara, não é por questão nenhuma. Não existe argumento. É, exatamente. Não existe argumento. Existe o contra-argumento, que é o seguinte, bicho, é uma parada que é remédio. Já era há muito tempo, muito antes. Então, já era há muito tempo, e foi interrompido, e tiveram gerações que nasceram já com uma proibição e tal. É difícil entender ela sendo legalizada, mas, na verdade, ela era como qualquer outra planta. Exatamente. E é muito doido isso, porque o que acontece? Se você for pesquisar sobre os primos, os parentes diretos da maconha, existem várias análogas à maconha que são legalizadas. O lúpulo, né? O lúpulo é uma prima da maconha. Prima é distante, de segundo grau da maconha, vamos dizer assim. E tem, cara, tu encontra sites que vendem, porque pode vender. E é hiper barato, é tipo, sei lá, 30 gramas, 15 reais, sabe? Tipo como era a salvia antes também, que agora foi proibida. É uma experiência diferente da cannabis, assim. É uma onda diferente, mas dá uma onda. É uma brisa que rola. Aí o que acontece? Por que proibiram a cannabis? Proibiram por uma questão econômica. Lógico. Entendeu? São muitos monopólios que seriam prejudicados. A história lá dos Estados Unidos com o México, a parte têxtil. Então, assim, existe um porquê. Não foi, assim, preocupação. Até porque, cara, a gente vive num sistema que ele vai estar preocupado com a saúde. O cara não dá educação. O cara não dá escola. O cara não dá o básico pra se viver. Ele tá preocupado com o que eu tô ingerindo? Tá de sacanagem, velho. O cara não tá zoando, né? Não, ele tá de zoeira, sabe? Outra zoeira também é o cara achar que precisa ser babá de adulto. Ah, não, velho, olha só. A gente não quer que você fume, porque a gente não acha legal pra sua saúde, mas a gente também não quer que você cheire. A gente não quer... Falei, velho, o corpo é meu? É. Se eu subir daquela porra e me pular de cabeça, tu tá tranquilo? Tem alguma coisa a ver com isso? Não, se eu quiser, o cara comer 50 mil Big Macs até explodir. Tu vai se meter, não? Por que tu tá preocupado com isso, velho? Você não é babá, não, brother. Tu tem que se preocupar se eu vou, sei lá, matar alguém, roubar um banco, sequestrar, estuprar um monitor rico na rua. Qualquer porra. Agora não quer preocupar com quem eu tô consumindo, velho. Preocupar com quem eu tô trepando, preocupar pra quem eu tô rezão. Foda-se. Se for ver bem a raiz disso, eles não tão preocupados com o que você tá consumindo, porque a galera enche a gente de agrotóxico, top a gente de agrotóxico. Então, qual é o argumento? Você não tá preocupado com o que eu tô consumindo? Você não tá preocupado com a minha saúde? Então, mas isso é o exemplo da hipocrisia que a gente vive, socorro? Muita gente embarca nessa e não abre a cabeça. É muito doido. Eu fico vendo assim, ah, caralho, tá tendo intervenção militar. Aí tu fala, caralho. E tem uma galera que tá tipo, você tem que ter, tá descontrolado. E tem outra galera que tá assim, caralho, não, isso é uma afronta, é um direitos de uma... Tu tem os dois lados da parada, né? Aí tu fala que assim, você foi um pouquinho racional. O artista não é racional, eu me coloco lá dos irracionais também. Mas assim, a gente que é irracional, se a gente parar pra pensar com um pouco de lucidez, tu fala que assim, velho, tudo bem, essa merda toda que a gente vive é por conta do crescimento do armamento bélico e da grana que o tráfico tem. O tráfico existe porque alguém disse que não pode ser vendido algo, certo? Não pode ser vendido algo porque esse algo que é vendido faz mal pra pessoa, certo? Essa é a lógica da coisa, tudo bem. Então deixa eu pensar aqui, a gente tá há 50 anos com esse caôzinho de estar enfrentando o tráfico. Nesses 50 anos a gente gastou, sei lá, 30 bilhões de reais. Muito mais, muito mais. Sei lá, dá um chute, 100 bilhões de reais. Tá, não reduziu picas do tráfico. Aumentou. Não reduziu picas do usuário. Não resolveu nada, absolutamente nada. Aumentou todos os índices. Morreu gente pra caralho. Isso tudo pra impedir que venha da droga. Mas essa droga, qual o problema dela? Ela mata as pessoas. Quantas pessoas morrem dessa droga por ano? Pra justificar... Muito obrigada por ter vindo aqui. Não, valeu. Vamos fingir que a gente vai se despedir. Ah, vai, foda-se. Valeu, vamos fingir que a gente vai se despedir. Sai, não, mentira. Fica aqui. Tá, manda de novo. Obrigada por ter vindo. Agora de verdade. Agora sim. E é só... Olha, cara. Ficou estranho de novo. Vamos fazer genética. Foda-se, meu músico, foda-se. Quando você for embora a gente se cumprimenta de verdade, tá? Obrigado pelo convite. Foi marido. Caralho. Muito obrigada. Esse canal explodindo aí. Galera, sei lá o quê. Se inscreve aqui. Eu nunca peço. Tem que pedir isso, né? Eu não peço, cara. Cara, se inscreva no canal da Natália. Vou falar a Natália, né? Ah, sei lá. Parece que você tá brava comigo. Se inscreva no canal da Brisa. É do caralho. É culpa do Molusco que ele existir. Então, se ele for ruim, vocês briguem com ele. Foi mal aí, né? Se inscreve aqui. Dá um like. Isso é muito importante pro vídeo ser mais divulgado. É isso. Eu tô aprendendo essas coisas. Aproveitem e dão pulo lá no Mundo Molusco. E se inscrevam lá no canal também. Tem as histórias de canábica. Se achar maneiro, pode dar um like. Se achar uma merda, pode falar também. Tamo junto. A gente aceita qualquer coisa. Valeu. Valeu, cara. Ai, meu Deus. É isso que erra, né, cara? Ano. E não. Obrigado.